Fala, combatente! Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar o que você deve fazer nas vésperas da sua prova. Essa, sem dúvida alguma, é a pergunta que eu estou recebendo com maior frequência ultimamente. Tendo em vista que a gente está aí nas vésperas da prova da SpaceX, na prova da ESA, tá? Tem várias provas acontecendo agora no final do ano. Então muita gente está me perguntando isso e eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu vou falar também o que eu tenho observado de alunos, de meus alunos, de candidatos que eu tenho acompanhado nos últimos anos aí para que você tenha uma noção melhor, beleza? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Vou gostar muito, vou ficar muito feliz se você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Então assim, o que você deve fazer nas vésperas do seu concurso? Isso vai depender do seu nível de estudos. O que é que eu fiz? Vamos primeiro falar o que é que eu fiz. Eu estudei, eu comecei a estudar com antecedência, com pouco mais, faltava pouco mais de um ano para a prova da SpaceX. Então eu comecei a estudar para a prova de 2009, eu fiz a prova em 2009, eu comecei a estudar antes da prova de 2008. Então antecedência. Por isso que os nossos alunos aqui do Elite 1000, 2021, estão começando a estudar agora em 2020. Você pode se tornar um aluno Elite 1000 também, tá? Então antecedência. Eu comecei a estudar com muita antecedência. Então eu estudei o edital, propriamente dito, estudei fazendo aquele passo a passo que eu sempre falo para vocês, estudar a teoria, fazer meus resumos, revisar constantemente, fazer exercícios mais básicos, depois ficar revisando, fazendo exercícios e tudo mais. Eu estudei isso, eu fiz isso por cerca de oito meses, tá? E aí, faltando uns três meses, pouco mais de dois meses para a prova, eu comecei a focar em provas anteriores. Então eu comecei a colocar no meu cronograma resolução de provas. Então, por exemplo, já tinha terminado todo o edital, já vinha fazendo exercícios frequentemente. Então exercício é o que você tem que fazer constantemente, é uma constante. Você tem que ir fazendo, colocando na sua rotina exercícios das matérias que você já tem visto. Isso tem que ser frequente. Com que frequência, tenente? Cara, revisão é algo que você tem que fazer diariamente. Então diariamente eu sempre via o que eu tinha visto no dia anterior e eu sempre dava uma folheada nos meus resumos. Eu estudava, eu expliquei isso muito bem para vocês na semana zero, na aula sete, na aula sete da semana zero. Você pode procurar aqui no canal. Eu utilizava um fichário, desses que você pode tirar as folhas, colocar as folhas da maneira que você quiser. E eu revisava constantemente. Então praticamente todo santo dia eu estava revisando. Todo santo dia eu estava folheando ali os meus resumos. E aí, como eu falei para vocês, cerca de três meses antes da prova, eu comecei a continuar minhas revisões através dos resumos e eu comecei a colocar provas anteriores no meu cronograma. Ou seja, eu já estava preparado para fazer aquelas provas anteriores. Quando eu comecei a fazer prova anterior, eu já tinha feito muita questão, eu já tinha revisado muito. Eu já estava com os conhecimentos, com os conceitos teóricos bem fixos na minha cabeça. Então, o fato é que quando eu comecei a fazer prova anterior, eu já tinha bastante conhecimento. E aí eu percebi que eu não tive tanta dificuldade. Por quê? Porque a minha carga de estudo já estava muito grande. Muitos de vocês querem fazer provas anteriores já no começo dos estudos. Porque alguém fala para você, ah, fazer prova anterior é bom. Aí você não entende ou entende errado, né? E acha que você tem que começar fazendo prova anterior. E não é assim que funciona. Então, eu comecei a fazer as provas anteriores. As questões que eu tinha dificuldade, como eu falei até num vídeo aqui para vocês, sobre como estudar por provas anteriores. As questões que eu tinha dificuldade, eu procurava a resolução. Então, eu normalmente, como eu ministrava aula em cursinho, na época, normalmente eu levava as questões que eu tinha dificuldade e pedia para os outros professores das outras disciplinas para eles resolverem para mim. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje de internet e tudo mais. Então, eu fazia isso, tá? Então, é isso que você tem que entender. Vamos supor que você é um cara que começou a estudar há pouco tempo e você ainda não teve tempo de fechar o edital. O que você deve fazer? Cara, se você ainda tem outros anos para fazer a prova, principalmente se você ainda tem outros anos, eu continuaria no edital, eu continuaria fazendo o edital, intensificaria um pouco mais os meus estudos, faria mais questões, mas não adianta você sair se atropelando, né? Ah, eu não terminei o edital, vou começar a fazer a prova anterior, porque está chegando a prova. Não adianta, porque você vai chegar na prova mal preparado. Então, não adianta, cara. Você tem que fechar o edital, tá? Por isso que, mais uma vez, eu falo para vocês, antecedência, antecedência. Você sabe qual que é o aluno que não vai passar na prova da SpaceX, da ESA, da EAA, da AFS? Sabe quem que é? É aquele aluno que começa a estudar e depois que o edital sai. Tá? Esse aluno aí, cara, dificilmente vai ser aprovado. Tá? Muito pouco provável que ele seja aprovado. Então, antecedência, para que você feche o edital com antecedência, possa fazer muitos exercícios, possa revisar, possa fazer provas anteriores. É aí que está a chave da sua aprovação. É aí que está o grande segredo, tá? O simples segredo é esse, beleza? Então, se você não está, se você não fechou o edital ainda, continua no edital, cara. Faz exercícios, procura revisões, tá? Mas não adianta também você acelerar demais, porque se você fizer isso na bucha, você não vai estar se preparando de forma eficiente, tá? Procura estudar, colocar mais tempo de estudo para ver se você consegue fechar o edital antes da prova, beleza? Mas a questão aí é que você tem que fechar o edital, você tem... Eu não acredito nisso de ficar... Ah, eu vou estudar só o que cai, só o que cai mais na prova. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito, mesmo porque muitos conhecimentos são ligados nas matérias. E aí, se você ficar focando... Ah, falta pouco tempo, vou focar só no que cai. Eu acho que isso aí é paliativo. Eu acho que isso aí não é eficiente, tá? Pode ser que seja para você, eu estou dando só a minha opinião. Mas é isso que eu tenho visto na minha experiência, beleza? Então é isso, cara. Fala para mim o que é que você está fazendo agora nas vésperas da sua prova. Fala para mim e compartilha comigo aí nos comentários, beleza? Espero que você tenha gostado. Fera missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.